Vem cá, sabe o que a Casas Bahia quer? Que todo mundo se sinta bem aqui. Por isso, temos assumido compromissos de inclusão, de responsabilidade social, com vários grupos, para falar de equidade racial, de gênero LGBTI+, pessoas com deficiência, coletivos internos e externos e muito mais. Tem muito caminho pela frente, mas hoje é o melhor dia para mudar o futuro. Vem cá, vem com a gente. Casas Bahia. Nossa casa é o Brasil. Nossa causa é o brasileiro. Vem cá, vem cá.